Música Olá malta e sejam muitíssimo bem vindos a um novo gameplay de Third Age Total War aqui nos Double F Games Que será o nosso gameplay das quartas-feiras neste verão Double F Games E eu estou muito 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 contente como vocês devem adivinhar Por estar de volta a jogar este mod É um dos meus favoritos juntamente com o Stainless Seal É sempre difícil dizer qual é o melhor Eu e o Oivio temos esta tentativa sempre de desvendar qual é que é o melhor Mas acabamos sempre por dizer que enfim São os dois os melhores, pronto, no fundo E não haja dúvida nenhuma sobre isso São os dois mais bem feitos Os dois mais desafiadores Os dois mais interessantes com as melhores batalhas Melhor campanha Tudo bom e de melhor A melhor modo expandir a volta hoje como é óbvio E portanto As votações foram Sobre Com qual das três facções elficas íamos jogar Com os altos elfos Os elfos silvestres ou os elfos de Lórien E como vocês podem ver no título aí em cima O resultado caiu para os elfos silvestres Que começam aqui Na norte das florestas de Mekwood E que tem como grande objetivo Derrotar Mordor E a gente vai para a campanha curta Que é exatamente isso Que já é longa Já é suficientemente longa Porque isto é o Third Age E ter 25 regiões no Third Age é bastante complicado Mesmo que se esteja a jogar com os elfos E o pior objetivo claro que é eliminar a Mordor Porque temos que ir por aí abaixo Conquistar isto aqui E depois acabar com O Senhor das Trevas Não sei se isto vai ser uma campanha Que vai precisar de episódios extra ou não Mais tarde Não sei se vai ser suficiente Só as quartas-feiras até setembro Honestamente Porque estas campanhas De Third Age costumam ser bastante morosas Mas nunca se sabe Vamos ver Vamos indo com calma E vamos aproveitando o tempo que temos durante o verão Para ir jogando isto como deve ser E fazer uma campanha decente E ótima Porque eu estava ansiosíssimo Para jogar com uma facção élfica Como eu já tinha anunciado Aliás Na altura em que estava a fazer os meus primeiros gameplays Com Rowan e com Mordor Mais uma coisa Para falar nos gameplays de Mordor e de Rowan Para quem os viu Sabe também E não fica surpreendido Que não se esteja a ouvir qualquer música no fundo Eu sei que é um bocado morto Para quem é novo Mas para quem já viu estes gameplays Sabe a razão pela qual eu não estou a mostrar a música Tal como eu já tinha explicado aí Simplesmente O vídeo Corre sempre o risco De ficar ou sem som Ou de ser retirado do Youtube Por violação de direitos de autores Da New Line Cinema Saiba-se lá porquê Enfim É pena Porque matam um bocado o jogo Mas Ainda bem que existem comentários Ainda bem que eu estou aqui Para falar Portanto vou falar o máximo de tempo que conseguir Exatamente para entreter Porque senão Fica mesmo muito morto Sem música Seja como for Eu acho que para mim A música faz sempre falta em qualquer jogo Seja como for O único momento em que eu vou mostrar Algum vídeo Alguma música do jogo Vai ser no fim Quando recebermos o vídeo de vitória Porque pronto Aí é uma exceção Eu habitualmente esses vídeos Os vídeos de final de campanha De Mordley Rowan Não me cortaram Nenhum deles Mas eu não pude Monetizá-los Exatamente porque estou a usar Propriedade que não é minha Mas também estou a usar Propriedade que não é minha Ao jogar Medieval 2 E pronto E portanto também não percebo Mas enfim É a minha quer dizer Foi eu que comprei Não é? Mas Enfim Enfim Calcula-se que a música Esteja incluída com essa compra Mas eu como no outro dia Ouvi dizer que aqui em Portugal Uma pessoa que abre uma loja Não pode ter um rádio ligado Porque vai pagar Direitos de autor Dos artistas que estão a tocar Eu já fiquei Na minha Enfim Este capitalismo selvagem É outra conversa Isto é pior que uma ditadura Honestamente Enfim Políticos à parte Então ganharam Os elfos silvestres Honestamente Entre os três Eu acabei por pensar Um bocadinho melhor E se calhar até Não são Não é uma má opção Eu ao início Dizia que Que talvez Os altos elfos Fossem os mais interessantes Mas depois pensei Realmente Este início do mapa Não me agrada nada Já vai ser uma dor de cabeça Com a corda antitónica Os sábados Que também começa Deste género Depois Os elfos de Lorien Começam muito Aqui perto de Rowan Apesar do desafio Provavelmente ser mais fácil Porque só teríamos que iluminar Os orques das montanhas misteriosas E não ter que ir para Mordor Nós já tivemos muito aqui A nossa campanha com Rowan Considerou-se muito Nesta zona central do mapa E portanto Acho que é mais interessante Irmos mais para o Para leste E para norte E vermos outras coisas Diferentes Que ainda não vimos Eu já apanhei esta parte toda Do mapa Quando estive a jogar com Com Dale Há um ano atrás Precisamente Joguei no verão passado Numa campanha particular E foi bastante interessante Mas agora vamos Ter a oportunidade de ver isso Com os elfos silvestres Só recordando As votações Houve um total De 135 votos Os quais Continuo sempre a agradecer imenso É sempre ótimo Ter esta participação E Do último Para o primeiro Os altos elfos Tiveram apenas 9 votos Os elfos de Lorien 19 E os elfos silvestres Ganharam Distintamente Com 107 Portanto Foi realmente A facção Mais votada por todos E que Vocês mais preferiam Portanto Enfim Está aqui Eu até gosto mais Quando as votações Acabam assim Quando o primeiro vencedor É aquele que tem mais votos Quando não é renhido Porque assim Eu fico sempre com medo De desagradar a muita gente E de estar a agradar a outros Mas percebem Quando é assim distinto Eu vejo que Que a maior parte das pessoas Realmente ficou satisfeita Com a escolha Claro Os 9 Que votaram Os altos elfos Os 19 Que votaram Os elfos de Lorien Infelizmente Não os vão ter Pelo menos para já Pode ser que um dia Eu volto a jogar Uma campanha Com outra facção Élfica Nunca se sabe Eu para já Quero cobrir Pelo menos Uma facção De cada grupo cultural Portanto Ainda me falta Jogar com os anões Ainda me falta Jogar com uma facção Dorques Ainda me falta Jogar com uma facção Oriental Portanto Ainda tenho que jogar Com isso primeiro Mas depois pode ser Que eu eventualmente Como este modo É tão bom Pode ser que eu acabe Por jogar com todas As facções Eventualmente Portanto é isso Muito obrigado A todos os que votaram Vamos jogar com os elfos silvestres Aqui no reino De Thranduil Que a gente não viu Durante os filmes Senhor dos Anéis Mas nos filmes Do Hobbit Vimos Especialmente no segundo E portanto Vamos lá As nossas forças São Nós temos excelentes Arqueiros Como é óbvio E a infanteria versátil Isto dos excelentes Arqueiros Eu disse que Os elfos eram Os melhores Arqueiros Mas houve alguém Que me corrigiu O utilizador Bruno Allen Disse que A melhor unidade De arqueiros Que existe no jogo Neste modo São Elite Ranger Que Pertence Penso eu À facção De Areador Onde é que está Exatamente Portanto São gajos De este género Que são Supostamente melhores Com os arqueiros Elfos Calculo que sim Mas Os elfos São ainda Excelentes Arqueiros Na mesma Para mim E vejam o aspecto Deles É simplesmente Lindos A nossa unidade Especial Mercury Archegard Muito boa Fraquezas Temos recrutamento Extremamente lento Sem dúvida E caro Muito caro Uma unidade Pode chegar a custar Mais de mil Florins Ou neste caso Mais mil De ouro E temos E não temos Cavalaria pesada Aliás temos Muito pouca Cavalaria No geral Enfim Portanto Vamos começar isto Eu não vou mostrar O vídeo de introdução Porque tem música Se não mostrava Portanto Vamos Cortar E vamos para O mapa De campanha Isto vai ter Aqui os scripts Do Moz Eu estou a jogar Third Age Com o submod Moz Que é o único Que eu gosto O Third Age Normal É demasiado básico Para o meu gosto E ainda tem Muita coisa em falta E o Divide and Cocker Foi desgraça Que a gente viu Na nossa Odesit E eu não fiquei A gostar Nada daquele mod Fiquei com nojo Que me pego E honestamente Não fiquei fã mesmo Porque Está muito incompleto ainda O Divide and Cocker Eu acredito que um dia Possa ser um excelente Um excelente Mod Submod Porque tem muitas Mais facções E tudo mais E o mapa é expandido É tipo a comparação Entre o Medieval 2 Vanilla E o Stainless Steel Mas Ainda está muito por fazer E para além do mais Neste momento Está a ser feito Para o Attila Um mod Baseado nos seus anéis Que se chama Rise of Mordor As unidades Já estão a ser feitas Mas estão a ter problemas A moldar o mapa Como é óbvio Porque aqueles mapas São muito difíceis de moldar Mas esperemos que algum dia Esse mod saia para fora Se sair Eu vou estar lá A jogar batidinho Não haja dúvida Enfim Vamos lá ver então Os scripts Com que vamos jogar Desta vez sou eu que escolho Na campanha com o Rowan Foram vocês Desta vez vou ser eu Mas vocês vão ter Outro tipo de escolhas Não se preocupem Durante a campanha Tolacharn Vou só recordar O que é que é um Tolacharn Basicamente é tipo As cruzadas Basicamente Mas só podem ser chamadas Por Gondor Ou Arnor Portanto Por nós não Mas nós vamos aceitar Porque pode-nos dar muito jeitinho Contra Mordor Invasões Mais cedo Na campanha Apá Pode ser Só espera que não calhe nenhuma Em cima de mim Error sans script Não Isto acho Extremamente estúpido Não Também não nos interessa Porque nós não vamos Para os lados de Isengard Isto sim Isto vai dar Em cada 80 turnos Não Espera Ok Daqui a 80 turnos Se esta campanha Não estiver terminada Até lá Rune vai ter A oportunidade De ter As suas Super Armas Portanto Melhores unidades Eu posso aceitar Porque nós Pode ser que eventualmente Tenhamos que lutar com o Rune Como estamos deste lado Portanto sim As forças de Saruman Também não interessa Porque é Isengard Rodor Aureus Também é Lá para os lados De Isengard Não Acho super injusto Não Contra invasões Shin Restaurar o antigo Reino Élfico Olha lá Isto eu não conheço Isto é o único Das fações élficas Provavelmente Restaurar os reinos De Woodland E Lindon Ok Para os elfos silvestres Aqui diz que Porque os nossos objetivos Estão dentro Dos traits Do Thranduil Para nós podemos Refurjar o reino Sindar Hum Interessante O que é que a gente Precisa de ter Thranduil's Halls Que já temos Taur Filin Que também temos Eren Dolan Emir Nufuin Eren Runan Austin Gale Dol Guldur Que pertence a Mordor Raquiaburg Celeburg Leodolt E Rose Gobel Que eu Penso que são É tudo aqui À volta de Mirkwood Portanto Também é o que a gente Vai ter que fazer Eventualmente Mas temos que Construir A guilda da floresta Em Dol Guldur E a grande guilda De dança Em Thranduil's Hall Se refurjarmos O reino Sindar Receberemos Com a opção De construir Uma casa Ant Ótimo Vai nos dar Grandes Tipos de unidades Deixando-nos Recrutar Ants Nós só conseguimos Recrutar Uma unidade Quando jogamos Com Rowan Recrutar Mirkwood Nobles Deve ser Uma unidade Fantástica Arana Laca Laca Ant Shaliri Mais 2 Autoridade Mais 2 Popularidade Mais 3 Autoridade Mais 3 Popularidade Ok Só coisinhas boas Se a gente aceitar E não é tanto As cidades Que me custa Aqui nesta coisa Porque A gente Provavelmente São cidades Que a gente vai ter Que conquistar Mesmo Na nossa Descida Até Mordor É mais as construções Porque estas construções Demaram tanto tempo A serem construídas E são tão caras Mas para já Eu vou aceitar E depois No fim do episódio Já vou falar com vocês Sobre o que é que A gente vai decidir Sobre isto Ora bem Jogar com invasões Corsárias Sim Porque nós vamos Andar por aqueles lados Também Refujar a Arnor Não nos interessa Super injusto Mais unidades Para Mordor Pode ser Eu quero uma campanha Desafiadora Está-me a aprecer Mordor's Call De cada 10 turnos Aparecem pequenos Exércitos Com Easterlings Outron Orcs E Corsários Ok Por acaso Ajudaram-me imenso Na minha campanha Com a Mordor's Exércitos Eu lembro-me Às vezes Até me salvaram A campanha Alguns deles Ok Podemos aceitar E ok E aí Já temos Três Increases Para Friendwill Rei dos Elfos Silvestres Major Autoridade Major Comando Mais vez De lei Ok E aqui Estamos nós Minha gente Aqui Estamos nós Em Mirkwood No norte Mirkwood Que é esta floresta Toda aqui E prontinhos Para começar A nossa aventura Pela terra média Novamente Aqui estamos Para derrotar Uma vez mais As forças do mal Só que agora Em vez de Como Rowan Destruímos Isengard E os Orcs Vamos destruir Mordor Diretamente Nosso rei Thrandu Ele senta-se aqui Nos seus Halls É o rei Dos Elfos Silvestres Um grande General E o seu Filho Legolas Príncipe É ainda Melhor É ainda Melhor E extremamente Leal Tem o arco Dos elfos Que lhe dá Mais doito Autoridade Mais dois De troop Moral Mais dois De comando A lutar Contra Orcs Mais dois De comando Mais dois De autoridade Como o comandante Dos guardiões Grandes homens E temos aqui também Antaur Filin Afa Oh meu Deus Afa Der Windonur Guardião De qualquer coisa Guardião Do reino Da floresta Woodland Realm Ok Tudo gente interessante Mas a área de família É mesmo só O rei Tranduil E o príncipe Legolas O que é que está casado Eu não me lembro se nos filmes Estava ou não Penso que não Caleduin Ok E assim é meus amigos Assim é Ora bem Coisas tutorialísticas Não há muito a dizer Quem quiser saber as bases Deste mod Do Third Age Vá ao meu vídeo Ao primeiro vídeo Da campanha de Rowan Porque está lá tudo explicadinho Eu não vou estar aqui A explicar tudo outra vez Estou só a tentar ver Se há algumas grandes diferenças Entre os elfos E Rowan Propriamente dito Porque são fações do bem E penso que não Nós funcionamos todos Com tolacharn Não temos coisas especiais Não temos Não estamos a servir De Sauron Como é óbvio Portanto não somos Uma fação do mal A nossa cultura É élfica Como não podia deixar de ser Não é Como vocês veem Mas há outras culturas Como é óbvio Mas sobre a dissertação Dessas culturas Também já a fiz Na campanha com Rowan A dizer exatamente A qual cultura Pertence cada fação E portanto Vamos então Dar início a isto Malta Vamos começar Esta Campanha Ora bem O nosso rei Thranduil Deu ordens aos seus elfos Aos seus bravíssimos elfos Que Começassem A recuperar Mirkwood Antes de investir Contra Mordor Porque Convém unificar Todos os elfos De leste Debaixo de uma única bandeira Nós temos que garantir Que não temos traidores Por trás E se a gente for aqui Ao nosso espião É o da Agrianne Encontramos já aqui Um primeiro vilarejo Rebelde Completamente abandonado Émin Nufuin Não tem ninguém cá dentro O Legolas consegue lá chegar Consegue Oh vamos já ocupar Ok E o Legolas vai ser o nosso General Por excelência Para já Eu não vou querer usar mais ninguém Para já Só ele mesmo Portanto vamos transferir Estas tropas Para aqui E vamos começando A verificar O que é que existe Para aqui O que é que Se estas terras Estão todas abandonadas Ou se estêm mesmo Rebeldes, elfos Aqui dentro Nós fazemos fronteiras Com o reino de Dale E com os anões Também aqui em cima Com os quais eu espero Não ter grandes hostilidades Nós de Diplomacia Não temos aliados Para já Mas somos inimigos De automaticamente Mordor E dos Orques Das Montanhas Misteriosas Com os quais A gente realmente Não quer continuar A ser inimigos Honestamente Eu vou pegar Nos nossos generais E vou começar A tentar Fazer Umas torrezinhas De vigia A volta Para ver O que é que existe Só baixar as taxas Enquanto que ele está Para fora Tranwheels Halls Nós conseguimos Subir aqui as taxas Conseguimos Um bocadinho Ok E portanto Como eu estava a dizer O nosso rei Olha está aqui Um exército rebelde Caramba Será que ele vai tentar Vir aqui No próximo turno Parece que só tem arqueiros Também Também penso que O Legolas sozinho E as sentinelas Do Landrealm Vejam para isto 9 de ataque 13 de defesa E isto é É É É da nossa Nossos arqueiros Mais básicos Portanto Imaginem os melhores Nós temos aqui O Mirkwood Archer Guard Vejam este 13 de ataque 24 de defesa Meu Deus Isto é Tudo tropas das boas Portanto Se eles vierem A gente apanha-los A E estas miniaturas Estão lindas Dos Elves Lindas 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 Também Portanto O Legolas Como é o guardião O comandante Dos guardiões Da floresta Vai ser O responsável Também Para já Exclusivamente Sozinho Para já Para ver aqui O que é que se passa Em Mirkwood E ver Se consegue Unificar então Todos os territórios Do oeste da bandeira Dos Elfos Silvestres E depois Mais tarde Iremos então Marchar contra Mordor Antes que Mordor Marche sobre nós Só usar aqui O O Fazendo umas torrezinhas Só para ter certeza Que aqui não há Problemas em Dale E vamos cortar já Um diplomata Para começarmos a falar Com os nossos vizinhos Para ter certeza Que Que eles querem O nosso bem E vamos começar A investir Na economia Vamos fazer Improved Forest Paths Bastante caro 2.500 Mas vai nos dar dinheiro E Vai demorar 4 turnos Ok E Para já Neste turno É tudo Vamos Passar já Para o segundo Então Ai meus amigos Vocês nem sabem Como eu estou tão contente Com isto É mesmo muito bom Poder estar a jogar isto de volta Acredita É um modo muito Muito bom Eu até gostaria Que aqueles rebeldes Me atacassem Só mesmo para Para termos já Uma daquelas batalhas Extremamente desafiadoras Que demoram bastante tempo Nós a tentarmos Proteger contra eles Emin Nufuin Eu não sei qual é o tipo De rebeldes Que aqueles são Parecem-me humanos Por acaso Sei que eles estão aqui A tentar fazer Nas nossas terras Élficas Mas não é para eles Não Não precisa de mais Para já Obrigado Palantiri Os palantiris estão em Minas Tira e separadora Eisengard E nas Torres Brancas Em Miflond Portanto Há uma facção de elfos Que tem Que é Os altos elfos Portanto infelizmente Nós não temos Mas também Ninguém morre Por causa disso Ah E aqui as guarnições Já começam a aumentar Com orques Já temos orques Nas nossas florestas Não são Não são rebeldes Elfos Claro que não Os elfos nunca seriam rebeldes Não são não São dos nossos São orques mesmo Esse é o grande problema Nós vamos voltar Para a Tower Filhinho Vamos aumentar As taxas Nós aqui já temos Um diplomata Polen Goldur Com três Diplominhas Já Nada mal Diplomatic Genius Vamos então Já já Falar com Dale Oh meu Deus Ah Trocas e aliança Querem mas Então vamos propor Ao reino de Dale Uma aliança Trocas comerciais Informação de mapa Eu estava aqui a pensar Se os elfos Silvestres estiveram ou não Em guerra com Dale Na história da Terra-média Agora que estou a pensar Nos filmes do Hobbit A batalha dos cinco exércitos Acho que não envolveu Dale Penso eu Não Foi mesmo só os anões Os elfos Silvestres E Os orques Já Então não temos Nada de problemas Com os anões Vai ser um bocadinho Mais complicado Porque anões e elfos Nunca se deram Mas Então Dale O que é que nos dizes Tu estás a precisar De dinheiro Estás a precisar De troca Conosco Nós temos Nós temos Uma riqueza Nada má Estou em banca rota Mesmo Aliança Trocas comerciais E podemos ver O mapa De um do outro O que é que me dizem? Nós não podemos Aplacarmos Aplacarmos 700 Ok Estou disposto a dar 1000 No máximo É a aliança mesmo Como diz aqui O problema Ok Então vamos Para trocas E queremos saber O vosso mapa Mas não vamos Dar o nosso Ótimo Ótimo Pode ser que mais tarde Uma aliança Sirva Vamos ter uma aliança Aqui entre nós os três Por que não? Deixa eu ver Como é que estão As nossas relações Com Dale Mixed Não Outstanding Por que é que vocês Não querem aliança Caramba Ok No próximo turno Vamos falar com os anões E depois Vamos vendo Pode ser que a gente Melhor ande as relações Com os anões Por os maus Conseguir melhorar Com vocês Porque vocês são aliados deles Ok Temos bastante dinheiro Vocês entrem aqui Podemos já ter aqui A primeira batalhinha 2 Oh Cultura élfica Aumentar as taxas Durante um turno Nem que seja Vineyard Vai-me dar um espião Eu ainda não estou muito Habitado a estas construções Malta Portanto Desculpem-se Demorar um bocadinho A vê-las Manage Dirt roads Communal farming Vamos fazer dirt roads Aqui também E como temos algum dinheirinho Vamos recrutar mais tropinhas Para o Legolas Ora bem O que é que ele tem? Arqueiros tem bastantes Tem 3 logo Lanceiros Acho que mais uma unidade de lanceiros Não fazia nada mal Markwood Spearman Woodland Wardens O que é isto? Missile Também já temos Bastantes Se bem que nunca é demasiado Missile Woodland Swordsman 10 de ataque 21 de defesa Ou Mirkwood Stalkers Engraçado Mirkwood Stalkers Tem piores stats Ao que tudo indica E um upkeep mais alto E são mais caros E os Woodland Swordsman Tem melhores stats Menor upkeep E E são mais baratos Mas vejam 1125 malta Vejam o preço das unidades Convém ter um bom cofre Ao jogar com os elfos Não haja dúvida Mas Estas unidades são preciosíssimas E são super fortes Portanto Se a gente tiver já um exército Como deve ser Ao inicio Nada mal Vamos esperar dois turnos Para essas unidades Vamos juntá-las Ao Legolas E depois Vamos atacar este exército Se ele não me sair da frente Vamos lá Portanto Acho que ainda Hoje ainda podemos ter Uma batalhinha Vamos ver Se tudo correr bem Os finais de turno são sempre um bocadinho compridos no 3rd age Mas não tem mal Nosso próximo objetivo de conquista é ali Erin Dolan Que vai fazer parte dos objetivos para a restauração do reino no Sindar Não, mais generais não Obrigado Nova missão Mandar um emissário para os dwarves Os anões Receberemos 500 500 moedas de ouro Nada mal Eu já estava mesmo a pensar nisso Conselho nobre adivinha quase sempre aquilo que eu quero fazer É impressionante Ok Se calhar cortamos mais uma lancinha aqui Para o Legolas Parece que construímos alguma coisa aqui Oh Minas Minas Sim senhora Vamos dar bastante dinheiro Mais 165 E nós vamos então falar com Os anões Ah Ah Hey Dane Engraçado Nós já estivemos em guerra com vocês Antes Em termos históricos Mas vocês gostam de nós Uma aliança não nos parece nada mal Vamos ver É a aliança também o vosso problema não é Ah Ainda temos uns troninhos para falar com vocês Não se preocupem Tenho medo que os coisas venham por aí acima Por aí abaixo aliás Os orques A primeira coisa que eu vou fazer depois de falar com Tentar uma aliança outra vez com o Daily e com os anões É ir falar com os orques das montanhas misteriosas E tentar pedir-lhes paz Porque eu não tenho mesmo interesse em estar em guerra com eles Aqui no próximo turno já temos estes senhores E depois é só juntá-los a Legolas E atacar este exército Para ver se temos ainda uma batalhinha hoje Estes rebeldes Humanos corruptos e orques Que já andam aqui a infestar As sacras terras dos elfos Que é isto? Que é isto? Que é isto? Military report Isto já nos apareceu nas outras campanhas Pois é dizer que daqui a uns turnos Vamos ter mais tropas acho eu Acho que é no turno 40 Ou assim Quando começamos a poder ter as nossas unidades mais profissionais Não me lembro exatamente Malta Se vocês quiserem Ter a amabilidade de me recordar A partir de qual turno é que isso acontece Comentem aí em baixo Por favor É o tempo de recortar mais um lanceirinho também Não tem mal Podia recortar mais umas tropas mas Não vejo grande interesse nisso Para já Ah lá Ah lá aceita Ah ok Assim já falamos de outra maneira Vamos para o processo militar Então só aliança E eu pago-vos 1500 Por que é que ninguém quer uma aliança Conosco Ok Ao menos foi um sucesso a missão E ganhamos 500 moedinhas Eu vou tentar falar com Dale Para uma aliança Na próxima turno Se eles não aceitarem Não interessa Vou começar A vir para as montanhas Não é misteriosas caramba É Nebulosas Eu engano-me sempre no nome Ok Sem mais dinheiro Nos a gastar Deixem-me só Trazer o Thranduil para aqui Só para pôr aqui uma outra Stower Ter atenção O que é que Dale anda a fazer por aí Vamos só Baixar as taxas aqui Por um turno Para ter certeza que esta já não se revolta E É tudo Vamos terminar o turno Vamos para o próximo E nesse teremos então a batalha Contra aquele capitão Araval Não é um capitão É um general mesmo Ah Ah mais uma Coca-Colinha Que foi à vida Hum Tão bom Eu preferia que ele me atacasse Não é? Que me cercasse Emin no Fuin Mas eu tenho que me atacar mesmo Porque Ele está-me a bloquear o caminho Para o resto de Mirkwood Portanto Ou se não Tinha que dar uma volta do Caraças Para chegar ali Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Estou-se no Trem Reforçar Friend Wheels Halls Com 4 unidades Eu nem tenho 4 unidades para recrutar lá Sequer Só nos dão 5 turnos Cada uma é 2 turnos para recrutar Só posso recrutar 3 Não Essa missão é para esquecer Eu não queria dar a volta para ali Porque se não Iamos ter chatices com Dale O que é que temos que construir mais aqui Estábulos Silver horse archers Nada mal Vou começar a ter de início Ballista maker Também ballistas não era nada mal Leather tanner Vamos investir para já Ainda na parte Da alimentação E dinheiro E nós aqui não vamos construir nada Porque Estaremos a gastar demasiado dinheiro Realmente aqui vou ter que baixar as taxas E vou porque vou ter que sair de cá de dentro Eu acho que não se sinto tão chateado Se eu sair Vamos lá numa unidade basicazinha Que eu posso recrutar para ir para lá Talvez estes Light Elven Archers Vamos dar dois turnos ainda Mas Ok Ah Estás com medo? Aqui diz 5 para 1 Se nós lutarmos à noite ainda ganhamos mais uma estrelinha Portanto vamos lutar à noite E vamos perseguir estes gajos Araval Um Idiondo Humano Corrupto Selvagem Que está a tentar invadir as nossas terras Mas que história é esta? Não Legolas Tu és o guardião das florestas Portanto Tu és o responsável também Por libertá-la de todos os seus inimigos E todos aqueles que tentam infestá-las Sejam orques Sejam humanos Vamos só ouvir rapidamente o discurso do Legolas E vamos começar A batalha Antes da noite O inimigo Vai ser A misericórdia Eu deixo Para você Para decidir Se eles receberão Uma Meu Deus Estas unidades são lindas São lindas 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 Fenomenais Meus amigos Vejam os elfos Finalmente A lutar com uma fação élfica Vocês não sabem Que com contento eu estou Está escuro para caraças Mesmo Ok Arqueiros Tirem o Esta cena Deixem-me só ver estes Ver as capinhas deles Fenomenais Estão Ok O que é que eu queria fazer aqui Também está a ver Que não Que não estamos com subtitles Está aqui ativado Mas elas não aparecem Não sei porquê É mas Mas tem que Aumentar um bocado O brilho disto Pelo menos para esta batalha Porque senão É mesmo muito escuro Ok Eu não sei exatamente Onde é que o inimigo está Eles devem querer Vir aqui para a elevação Mas eu vou ver Se chego lá primeiro Os nossos arqueiros À frente Vão seres atrás E aqui vamos pôr Uma unidade De infantaria De cada lado Aqui também acho que É uma unidade de arqueiros O O Legolas Portanto Também vai para a linha da frente Vamos começar isto Ok Eles foram lá para baixo Eles estão lá em baixo Estão aí lá para baixo Estúpidos Espera não Estão a vir para cima Estão a vir para cima Ok Então nós vamos ver Se chegamos lá rapidamente Também Desculpem lá realmente A qualidade da imagem Por causa do brilho Malta Especialmente aqui no hub Mas Honestamente Ficaria demasiado escuro Eu vou ver se consigo Espera lá Eu vou ver se Consigo Não Não Fica muito escuro Assim Ok Assim não está tão mal E ainda se vê Eles estão a tentar vir para cá mesmo Estes bandidos E vão lá chegar primeiro do que nós Apesar dos alvos serem bastante rápidos Veja para isto Ver como eles correm Se calhar o melhor é vir para aqui Mas isto são unidades que a gente vai simplesmente trucidar com os nossos arqueiros Acho que quase nem vai ser preciso usar a infantaria honestamente Porque vocês vão ver finalmente o que é que são arqueiros elfos Em ação Podem começar a disparar à vontade Ai porque é que estão com flechas de fogo Não Isso é que não Como é que de qualquer maneira estão a matar bastantes deles Ah meu Deus Isto é uma matança completa com arqueiros elfos Vejam isto Eles nem conseguem chegar à nossa beira quase Em lanceiros vão para ali Porque eles estão a vir para o flanco Eles têm os seus próprios arqueiros Mas Não nos vão fazer grande dano Nós já matamos 40% dos homens deles só com os arqueiros Deus meu Deus Vejam isto Ok Aqui vocês podem lutar corpo a corpo E nós vamos desfazer estes simplesmente A batalha é muito muito em nosso favor A vitória será nossa Só a halfa da força inimiga resta E nós só perdemos 1% Meus amigos Vejam isto Isto é Sinceramente ainda é melhor É melhor lutar do que Do que fazer auto Provavelmente em auto Com 5 para 1 ainda perdemos mais tropas Porque Os arqueiros elfos simplesmente Ah pá Não há nada que bate estes gajos quase Nada Depois mais à frente vocês vão ver como vai dar jeitinho Para matar os Para matar os 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 Ologai e os trolls de Mordor Dá muito jeitinho ter elfos sem dúvida Ah vamos matar todos Ah vamos matar todos Vocês parem Vocês parem Não vale a pena estarem a persegui-los Os nossos arqueiros são o suficiente Oi Para Pensei que eram arqueiros Vá todos concentrados aqui Meu Deus que matança E depois não é só A força destes gajos É o range que eles têm Vejam a distância Onde eles vão Eles são capazes de ir até aqui Para aí É um range fenomenal mesmo Um alcance do caramba E ainda vamos conseguir matá-los todos Olha para o que eu vos digo Com os Os elfos Quase que nem é preciso De cavaleiros Para perseguir As unidades inimigas No fim Honestamente Vamos lá Já só faltam dois Ah agora Conseguiram sair do nosso range Ah não Ainda conseguimos acertar alguns Ótimo E só perdemos 2% Que não é nada Não é Perdemos alguns lanceirinhos Mais nada 14 homens Contra 751 mortos Tudo com as nossas flechas Fantástico Fenomenal mesmo Não há nada como aos elfos Nada como aos elfos Eu vou-me divertir imenso A luta a estas batalhas Acreditem Nosso país Estarão seguros Uma vez mais Sim Eles vão E vamos no próximo episódio Para Erin Do Halen Vamos ter Mercenários aqui É mas não me interessa Rortar mercenários Para já Ok Ah deixem-me tirar o brilho Disto Porque isto ficou com o brilho Acho que é 60% O brilho normal Se não estou enganado Opa Então Game options Onde é que eu tenho Opções de imagem Olha Deixa-me ativar isto Antes que me esqueça Se não lá se vai Tudo para o caramba É mas aqui não aparecem as opções De imagem agora Não sei porquê Bem Eu depois quando sair Também Vou ao menu inicial Seja como for malta Vamos terminar o vídeo por aqui É verdade Ainda faltariam 10 minutos Mas eu tenho umas coisinhas Para falar com vocês Antes de acabar Portanto Começamos hoje a nossa aventura Com os elfos silvestres Muito promissora Ao que tudo indica E Legolas O príncipe De Woodland Realm Está Pronto Para continuar A unificar Mirkwood Debaixo Da Bandeira Una Dos Elfos silvestres Desculpem lá pelo brilho da ambulância Na rua Isto hoje está horroroso Isto quando vem o verão E o calor Enfim Muitas pessoas Enfim É por causa da insulação E tudo mais E Muitas delas até são velhinhos Mas Muita gente Põe-se a fazer as neiras Nas discotecas E por aí Enfim E não é por acaso Que se houve tantas ambulâncias À uma da manhã Às duas da manhã Ok É isso malta Portanto O que eu queria vos dizer Era o seguinte Como vocês já devem ter reparado Nos outros gameplays Para quem está a acompanhar Nós estamos a tentar Fazer com que todos Eles sejam O mais dinâmico Possíveis Não estamos a fazer Jogos dinâmicos Com todos Porque Seria muito complicado Também fazê-lo Jogos no sentido Roleplays E por aí Seria muito difícil Também Eu controlar tudo Para os três gameplays Total War Que a gente está a jogar Single player Este verão Mas Estou a fazer Um género de dinamismo Em todos Portanto Aos sábados Com a ordem teutónica No teutónica campaign No medieval 2 Total War Kingdoms Estamos a fazer Um roleplay Em que vocês controlam Os generais Às terças-feiras No Total War Atila Com o Giata Estamos a fazer Um jogo De eleições Em que vocês Escolhem Os membros Dos nossos ofícios E governadores Para as nossas províncias E agora aqui Vamos fazer Um que é menos Interativo Eu compreendo Mas que não seja Não deixa de ser importante E quando vocês podem Tomarem decisões É uma coisa que eu sempre gosto De fazer Que são aquelas mini votações Assim de tempos a tempos Duas em duas semanas Três em três semanas Sempre que aparecerá alguma coisa Alguma decisão Do género Qual é a cidade Que eu devo atacar a seguir Qual é o inimigo Que eu devo escolher Devo ir para aqui Devo ir para ali Devo aceitar entrar Numa tola à charne Essas coisas todas Esse tipo de decisões Pontuais Durante o gameplay Serão vossos Para decidir Tal como foi em Rowan Já E portanto aqui Também vou vos deixar Serem vocês A tomarem as rédeas Nas decisões disso E vamos começar já Com uma mini votação hoje É verdade E essa prende-se Com aquela história De reforjar ou não O reino Sindar Isto está Acho que é aqui Não é? É Líder dos Sindars O rei Thranduil Isto é uma coisa opcional Como vocês viram Não é obrigatório Para a gente ganhar a campanha De maneira alguma Mas vocês é que vão decidir Aí nos comentários Em baixo Nesta primeira mini votação Se querem nos ver A reforjar este reino Ou não Pensem bem Nas vantagens e desvantagens Estas são as regiões Que a gente tem que dominar Todas as que estão aí ditas E os edifícios Que temos que construir Mas temos realmente Algumas vantagens Porque recebemos Algumas unidades E recebemos Ents Que são sempre preciosos E serão preciosíssimos Sem dúvida Para lutar contra Mordor Contra os seus Trolls Os seus Ologai E os seus Mumakil Eventualmente Portanto A decisão está Nas vossas mãos Comentem em baixo A dizer Se sim Se não Se eu devo Fazer isto ou não Se devo Avançar para Forjar o reino De Sindar Reforjá-lo E atingir A antiga Grande glória Dos elfos Silvestres Se devemos Simplesmente Concentrar Em unificar Mirkwood Sem ter que ser Basicamente O reino antigo E seguirmos Diretamente para Mordor A decisão é vossa Malta Comentem aí Vão ter Portanto Até ao próximo Sábado Para decidir E É isso Malta Até ao próximo Sábado Então Para decidirem E depois 2 a 8 Na próxima Quarta-feira Teremos Teremos Já Voltaremos Com o segundo Episódio Desta campanha E com essas Decisões Já tomadas E é isso Malta Não se esqueçam De ver As outras Campanhas Do canal Aos sábados Teutonic Campaign Com ordem Teutónica Às Terças Às Segundas Feiras Na próxima Vai começar O Co-op No Shogun 2 Rise of the Samurai Com o Oivio Com o Clã Taira Yashima Taira E Fukuara Taira Às Terças O Total War Atila Com os Jiatas E Às Quintas Assassin's Creed Malta Que vai começar Amanhã Precisamente A campanha De Assassin's Creed E é isso Não se esqueçam De ir ao Facebook Oficial da Comunidade Pelosófona De Youtubers Total War E é tudo Fiquem bem Não se esqueçam De votar Embaixo Se querem Que nós Refugemos O grande Antigo E glorioso Reino Sindar Ou se devemos Apenas Concentrar-nos Exclusivemente E diretamente Já em Mordor É isso Malta Fiquem bem Beijos Abraços E muitos palhaços Até à próxima